É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Tô na Copa. E hoje a gente vai falar sobre sorte. Sabe por quê? Porque com as ofertas da Oi, por menos de um real por dia, você concorre a ingressos. E, pô, sem contar com a sorte, complica, né? É, e eu tô sem sorte, né? Sério? Pô, que isso? Cheguei aqui, achei que ia fazer um programa com galã, me chega Joel Santana, tudo, quer dizer... Epa! Esperava uma coisa, viu? Porque juntando os três não dá um galã. Olha... Não figurante na sala das seis com até Paraguai. Isso aí tá complicado. Tá, 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 tá. Peraí, peraí, peraí. Eu já fui chamado até de burro, mas ia ter Paraguai. Tatá, acho que você pegou fundo demais. Baixa a bola aí, então. Baixa a bola um pouquinho. O que é isso? Também não tá com essa bola toda, não. Como é que foi? Porque três horas na maquiagem, temos que arrumar alguém aqui. O quê? Três horas na maquiagem, vai ficar assim? Mas chegou em mim, né? Todo o ar chegou em mim. Vamos voltar aqui, ó. Calma, calma aí que a gente... Calma. A gente tá falando de sorte pra ganhar ingresso. Aliás, o Joel Santana tá aí com o pessoal que leva esse negócio de sorte muito a sério. Entra aí, pessoal. É isso aí, Hélio. Olha lá, ó. É. Eles aproveitaram as ofertas da Oi a menos de um real por dia e agora estão na torcida. E cada um tem um amuleto, né, Joel? Claro, essa aqui, ó. Usa camisa de 2002 até hoje. Essa camisa foi um grande amuleto da Copa de 2002. Olha só esse daqui. Usa camisa de 94, uma camisa vencedora também. É esse aí. E esse aí? No lábio dele de 1958. Não percebeu. Mueca de 58. Ele de 1958. Percebida ali. Achei até que fosse Joel. Não vai querer um galo no bar? O Huntington vai ganhar um presente pra você. Não vai querer um galo no bar? Não quer, cara. Essa amuleta é sua. Olha a amuleta que você ganhou. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Meu Deus. Tu é deliciosa, senhor. Te amo. Eu sou da papá, eu sou da papá, eu sou da papá